E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com a nossa série FIFA 18, nosso modo carreira incrível com a equipe do Lyon. Estamos aqui numa partida, vamos jogar em casa contra o Ajax, o poderoso Ajax da Holanda, o multicampeão internacional Ajax da Holanda. Vamos jogar pela UEFA Europa League, valendo classificação, valendo a primeira colocação do grupo. Vou mostrar para vocês aqui, estamos em primeiro com seis e o Freiburg em segundo com três. O Ajax tropeçadamente ali em terceiro, o Hertha está em primeiro aqui e esse outro time que não dá nem para falar o nome. Vitória de Guimarães, o Milan com grandes investimentos, não consegue render. Olha o Everton e o Locomotivo Moscou, está se classificando no grupo K. No grupo L, o Paok e o Atalanta. Aqui o Olympique de Marseille e o Zutvarengen. Atlético de Bilbao e Fenerbahçe, da Turquia. Grupo C aqui tem o Braga e o Colônia. Vilha Real e Bordeaux, olha o Bordeaux aí, se classificando mais um francês. Lédia Varsóvia e Zenit e Santo Petersburgo. Aí Lásio e Esparta Praga. E aí depois Real Sociedad e Arsenal. O Arsenal tropeçou, hein? E aí voltou para o grupo H. Então, meu amigo, eu vou mostrar para vocês aqui a Ligue 1. Não, o que eu quero mostrar é a Copa dos Campeões. Cadê? Estou perdido. Aí, achei. Olha o grupo H. Liverpool e Barcelona. O Liverpool disparado, hein, galera? Espetacular a campanha. Olha o Borussia Dortmund, o último colocado. Chelsea Sport, deixando o Atlético de Madrid fora. Bayern de Munique e Manchester United, que vai dando 100% o que era para dar mesmo. E aqui o Hoffenheim vai surpreendendo o Porto, né? Benfica e Spurs. Paris, Saint-Germain e Roma. Manchester United e Mônaco. Olha o Mônaco aí. Real Madrid e Nápoles também vai dando o óbvio. E aí voltou de novo para o grupo A. Então, vamos lá para essa partida contra o Ajax. Importantíssima. Lendário 7 minutos. Tempo nublado. Início às 20 horas. Partiu. Galera, se inscreve no canal e já deixa aquele like, hein? E antes de eu me esquecer, feliz ano novo para todo mundo aí que está nos assistindo e que tomara que venha muito, muitas alegrias, muita saúde e muita paz na vida de todo mundo aí. Se Deus quiser. E o grupo A, grupo Agalhas. Olympique Lyon 1º disputando contra o Ajax. Olha lá, todo mundo entrando no trote certinho. Parece até fila de quartel, né? Olha lá o mosaico do Olympique Lyon. Jogadores entrando no gramado. Detalhe interessante é que todo jogo pela UEFA Europa League, né? Fica essa imagem meio embaçada, né? Perde um pouco do colorido. Vocês podem reparar os outros jogos pela Ligue 1. Qualquer outro campeonato fica mais aquele verdinho claro. E esse aqui fica mais escuro, né? Mais laranjado. Mas começa a partida. Olha lá, Cliver. Rambique. Entrou o cruzamento. Tira essa bola daí. Sobrou o Runtelar. Olha a Ziesch. Defesa do Antônio Lopes. Boa. Belo lançamento para a Cornet. Olha lá. Se partir pode sair o chutaço. Defesaça do goleiro. Espetacular a defesa. Olha lá. Sobrou. Coziello. Tocou para o Mariano. Hum, quase. Troubou. Olha lá. Mariano se livrou da marcação. Vai vir o chute. Mais uma defesa do goleiro. Oruna. Olha o Coziello fazendo pressão, hein? Orejuela. Delete. Bom zagueiro esse, hein? Mariano. Coziello. Mariano. Belo passe. Belo lançamento. Olha lá. O chute no rebote está lá. Gol. É do Lyon. O lançamento do Fekir. Chute de primeiro. O goleiro ainda fez uma defesaça. Mas o rebote não teve jeito. Chutou Coziello para o fundo do gol. Tranquilo. Gol livre. Aberto. Aí ele não perdoou. Vincent Coziello faz seu primeiro gol na UEFA Europa League. Botando o Olympique Lyon. Na frente do Ajax. 1 a 0. Van Bic. Olha a Cornei. TT. Nabil Fekir. Belo passe. Marçal tocou. Olha o chute do Mephzep. Defesaça do goleiro. O goleiro catando muito. Galera. Aí infelizmente eu não sei dizer o porquê. Mas eu fui cobrar o escanteio. Fiz o gol de cabeça com o Tussar. E eu não sei dizer o porquê. Que não capturou essa parte do vídeo. Então. Mas está aí. 2 a 0. Olha lá. Kluiver. É. O filho daquele Patrick Kluiver mesmo. Olha lá. Belo lance. Na hora do chute. Bateu no zagueiro. Olha a Kluiver. 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 Tanto faz. Olha lá. É bom de bola o menino. Vai vir cruzamento. Olha lá. Cruzou. Tira. Lemachan. Cobrou esse descanteio. Fim do primeiro tempo. Pode ser o último ataque do primeiro tempo. Olha lá. Tira essa bola de lá. O Cornei ajudando na defesa. Vai terminar. Olha lá. O Rihuela. Termina o primeiro tempo. 2 a 0 para o Lyon. Vai começar o segundo tempo. 2 Lyon. 0 a Jax. Olha o Cozielo. Ficou na jogada individual. Locou. Tocou errado. Ziesh. Fica com ela. Lemachan. Mariano. Perdão. Ficou com ela. Fekir. Hum. Perdeu. Olha lá. Que bate e rebate. Bambique. Kluiver. Belo toque de calcanhar. Rontelar. Ziesh. Tocou para trás. Eitinho. Olha só o chute, rapaz. Nouri. Mariano. Belo passe. TT. Tocou. A Cornei. Pode sair agora. Olha o cruzamento. Não. Travou. Olha lá. De cabeça. Mas estava impedido. Zieshão. Baderia levantou. Estava impedido no Fekir. Kluiver. Vem pela direita. Belo corte. Olha lá. Tocou. Ô, Zieshão. Dá cartão para esse cidadão aí, meu filho. Se jogou. Rontelar. Lançou para Kluiver. Olha de cabeça. Tranquilo para o Antônio Lopes. Sem problema nenhum. Nouri. Tocou na frente. Rontelar. Nouri. Ziesh. É bom de bola esse jogador, hein? Nouri, Ziesh. O Ajax vem tocando. Toca muito bem. Vambique. Olha o chute. Passa com o perigo. Passa com o perigo. Olha lá. Fekir. Belo lance. Se levanta para caçar. Olha lá. Ô, meu filho. É só chutar. Perde a bola na hora. Olha. Boa tomada do Traoré. Mariano. Tocou. Fekir. Voltou para Mariano. Vai vir o chute colocado no ângulo. Gol. É do Lyon. Mais um do Mariano. Mais um do Mariano. Jogando demais o Mariano. Sensacional. Mais uma assistência do Fekir. Dois monstros do time. Quando se junta. Eu estou imaginando já, galera. O Meier aqui nesse time. E o Ibrahimovic. O Fekir. Rapaz, vai estar muito bom. Olha o Fekir. Mariano. Tocou para Fekir de novo. Olha o chute. Defesa do goleiro. Olha lá. Traoré não deixou sair não. Vai vir cruzamento. Outro chute. Mais uma defesa do goleirão. Oruana. Oruana o nome do goleiro. Rapaz, esse goleiro cata demais. Olha de cabeça. Mais uma defesa. Olha lá. Nouri. Contra-ataque. Opa. A gente deu uma sapecada no atacante deles. Eles não deu nada. Tulsar. Tira. Mantelar. Aí vem cruzamento. Olha lá. O Grandalhão saiu da área. Olha o cruzamento. Tranquilo nas mãos do Antônio Lopes. Olha a cobrança de falta rápida. ali. TT. A vir lançamento. Termina a partida. Vitória em casa do Lyon. Classificação garantida. Olha lá o Thiago. Cumprimentando o técnico do Ajax. Que praticamente deu adeus à competição. Só um milagre para colocar eles na competição. O Nana, o nome do goleiro. Agora que eu vi. Cata demais esse goleiro. É uma boa contratação para o time. Pelo amor de Deus. Mariano, melhor em campo. Fekir, 9,3. Tulsar, 9,3. Não. Fekir, 9,1. Olha lá. Vamos colocar o pessoal aqui para treinar. Vamos ver como que eles vão. Olha lá. Só um Mariano tirou o seu. O resto tudo há, galera. Caraca. Boa sessão de treinamento, hein? Todo mundo se deu bem aqui. Está aí o relatório final sobre o Max Meyer. Vamos ver aqui o over dele. 79, galera. 22 anos de idade. Muito bom jogador, hein? 73 de físico. Habilidade ali. Passos, 75. Mentalidade, 71. Agilidade, 91. Equilíbrio, 93. Controle de bola, 82. 2,84. Um bom jogador para se ter no elenco. Jogador que vai evoluir demais. Pode ter certeza. Então a gente não vai perder tempo. E vai dar um jeito de contratar esse cara, hein? Vocês que dizem aí. Olha lá. Chegou o representante do Schalke 04. Vamos propor uma taxa aqui de transferência. Eles estão pedindo 17,5, mas só tem 9 meses de contrato restante. Então eles vão aceitar vender por menos. E eu vou oferecer 15 milhões, galera. Vamos ver. Vamos enviar a oferta. 15 milhões. Estamos de acordo? Olha lá. É uma proposta justa para o Meyer. Estamos satisfeitos com os termos. Aceitou de primeira, galera. É porque o contrato dele está acabando. Podia ter oferecido menos. Então vamos lá. Já foi. Agora já era. Vamos negociar com o jogador. O contrato, o salário, luvas e etc. Vamos ver se o dirigente dele não pega no pé demais aqui. Não quer muita coisa, né? Função do cliente dele. Ele quer uma função importante. Com certeza ele vai ser importante no nosso time. Há muita disputa, mas eu vou dar o tempo necessário para ele. Estamos progredindo bem. Agora vamos discutir quantos anos de contrato. Galera, eu sou jogador jovem, eu vou oferecer 4 anos, né? Não sou besta. Vou oferecer 4 anos, um contrato de 4 anos. Sim, é isso que queríamos. Vamos continuar. Opa, tá indo. Tudo bem. Vamos propor uma multa rescisória aqui. Para ninguém tirar ele fácil da gente, não. Vamos colocar 40 milhões. Vamos ver o que eles falam. Desde que seja pelo menos de 40 milhões. Olha, eles fizeram uma contraproposta de 37 milhões e 100. Tá bom, né? 2 milhões e 900. Não dá nada. Olha, o povo tá soltando fogos aqui. Então sinto muito aí, mas não tem jeito, né? Dia 31 é isso aí. Salário. Vamos ver o que a gente propõe para ele aqui. Vamos colocar uns 100 mil. É muito, né? Vamos pôr 70 e ver o que ele fala. É, 70 mil. E quantos de luva? 700 mil de luva. Vambora. Poderíamos pagar um salário de 70 mil. Estamos dispostos a oferecer 700 mil de luvas. Acertou de primeira. Meu cliente está satisfeito. Tá aí. Mais um contratado só esperando a data chegar. Para poder se juntar ao nosso time. E é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Nós temos um jogo pela Copa da Liga, né? Francesa. Quanto ao CER de visitante. E não deixe de se inscrever no canal. E já deixar aquele like. E dizer para a gente aí se vocês estão gostando ou não. Quem é que a gente deve contratar? Porque agora o time está cheio de dinheiro, hein? Então logo, logo chega a temporada de transferência. A época de transferência. Então já preciso já do apoio de vocês aí. É isso aí. Um abraço para todos vocês. Tchau. Cavuca na área. Valeu. Fui.